e começando mais um videozinho aqui para o nosso canal estamos aonde como sempre todo sábado aqui na onde meu bem gente estamos indo aqui na pernambucanas para comprar o que eu falo você fala vamos comprar o tapete da sala do quarto do vinicius do quarto do vinicius quero terminar onde compra as coisas do quarto dele olha aqui olha aqui vamos comprar os dois dependendo do preço não vai ficar um para semana o outro para o outro é semana que vem vai ser o tapete da sala vamos lá então a gente já chegamos aqui estamos bem aqui na frente aqui é final do calçadão que se fala amor é o começo final né eu comecei lá depende quem vem daqui é o começo vem de lá eu comecei lá é mas a gente estamos aqui então final do calçadão então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês então bora vamos entrar e a cidade mesmo a ele ali tem avenida ali cesário de melo é verdade então bora vamos lá em cima né é primeiro andar aqui a sessão infantil agora trocou viu gente era lá no último andar moro infantil passou para cá e o masculino também tá junto com o velho masculino vamos lá em cima tem que subir mais um é vocês dois parem de graça aí no meio da escada rolante gente aqui com graça os dois aqui ó desse lado aqui gostou né aqui ó gente ele é doido eu gostei desse aqui é que eu não gostei ah não ia falar que você sempre que estão todo bem peludo assim ó mas esse aqui desse preço eu não gostei ah do preço tá 479 450 nossa mas ele é muito fofo esse oi filho esse aqui não é cinza para você é esse é mas esse também é gigante né esse daqui tem que ver que deve ter mais de dois metros deve ter três metros esse aqui é enorme aqui hãn eu gostei qual a oitenta reais saindo cobre dentro ah esse aqui sabe onde é bom para colocar lá quando quando a gente vê a cama no pé da cama mas vamos lá gente ao que interessa a ver se a tem uma promoção aqui já andei pesquisando tá tanto na internet quanto em outras lojas aqui em campo grande que eu bati perna carioca sabe que eu bato perna mesmo pesquisa de verdade é aqui é o lugar mais barato que eu achei oi não marrom não vamos levar cinza para o seu quarto aí então a gente tem ó um metro e cinquenta por dois de comprimento mas esse não é cinza não meu bem isso aí é bege é mas ele é um metro por uns cinquenta é bem pequenininho muito pequeno mesmo e eu quero um gente para tanto para o quarto do vinicius quanto para sala eu quero um que cubra o quarto quase todo ele não fique com nenhum espaço de madeira entendeu embaixo porque ele brinca com os carros ainda mais que isso da hot wheels que é pesado para caramba esse aí vai dar então esse aqui ó esse aqui tem um metro e cinquenta por dois tá duzentos e tenta e nove e por que que ele então 259 tá mais barato eu acho que a cor sei lá será mas é que esse aqui é o cinza que eu quero para o quarto dos inícios eu acho que pode ser esse aqui uma porquê tá mais barato né então abre aí vê se a gente consegue abrir pega aí para gente abrir colocar no chão vai força isso vai garoto enorme a pegar o quarto todinho jeito que eu quero é é fofinho maior que você é do tamanho da mamãe está fechei tá muito mas eu quero abrir para ver vamos abrir eu vou deixar para a moça abrir aqui o carioca ficou com vergonha aí ela abriu aqui para gente do mesmo tamanho desse aqui que a gente vai levar tá então vai dar certinho que é um metro e cinquenta por dois de comprimento mas eu já comentei aqui com o carioca que para sala vai ter que ser maior que eu achei pequeno né tá muito pequeno então mas vai ser esse mesmo gente eu achei lindo veio tu gostou achou fofinho é gostou olá tem olá pronto a criança está aprovado já garantimos o tapete carioca pediu para dobrar tá se admirando gatinho tá gatinho tá gatinho aí o carioca preferiu que dobrasse do que deixar enroladinha para levar né amor então gente vou mostrar que aproveitar que a gente já tá aqui vamos um pouquinho dos outros tapetes para vocês também ó tem várias com estampas também para quem gosta a apesar que esse aqui ó também tá bonito mas eu acho que vou levar uma cor neutra mesmo para o vinicius é melhor esse cinzinho aqui ó né esse aqui ó é meio cinza também né cinza azul ó cinza azul preto e aqui tá duzentos e dezenove acho que esse fofinho é melhor né que taxa prefere o fofinho então vai ser esse mesmo então do vinicius mas tem essa opção também gente mesmo tamanho ó por 220 tem no tom de rosinha também tem preto tem marromzinho tenta aí tem mais 229 ele esse aqui é um metro por uns 50 eita caiu alguma coisa aí fez um barulhão aí escutou vinicius é não tô com nada não a gente sei de nada não é não foi eu até desconcentrei aqui com barulha é isso gente então já vimos que pelo menos o tapete da sala vai ter que ser um pouquinho maior é que tamanho é esse aí esse foi que tu colocou a mesma coisa né R$1.50 por 2 a tá agora vamos para casa vamos pagar para casa e vamos botar lá para você ver como é que vai ficar então partiu descendo para pagar que a gente tem que ir naquele caixa ali vamos para casa hoje vai ser um vídeo bem rapidinho tá gente que o carioca saiu muito tarde achei que ele ia sair mais cedo para a gente fazer outras coisinhas já pagamos garotinho já vai ter um tapetinho agora no quarto dele vira aí mó enorme muito grande agora a gente vai ali comprar uma guloseima eita escada rolante tá um pouquinho ruim vamos vai garoto é bom que pelo menos eu posso dobrar assim que é melhor que enrolado né gente vamos lá pegar vamos lá no mago que ele quer comer uma tá com desejo tá achando que esse garoto tá grávido não sei não tá querendo comer pizza vamos pegar ali do mago mesmo mostrar para vocês pegar uma vou pegar uma inteira a gente vai limpar eu acho que eu nunca comi pizza de lá já comeu sim já levei uma inteira você que não lembra mas tem tempo também ah tá então faz muito tempo que eu nem lembro foi antes do canal e já nossa então faz muito tempo mesmo é um ano e meio canal é então vamos e tá anoitecendo já então tão friozinho não é amor ah é verdade que no sábado aqui tudo fecha cedo né vem cá deixa eu te perguntar enquanto a gente tá aqui na frente essa aqui é nova gente ó romeu e julieta é tudo coisa de coisa para festa sabe quem trabalha com confeitaria esse negócio de festa em tudo aí tudo coisa de festa deixa eu te perguntar enquanto a gente tá aqui pertinho vai querer comprar chocolate porque a gente tá aqui na americanas não vai comprar mumu tem certeza não tem nenhum doce lá em casa então tá passada fala aí meu bem preço da pizza aqui no mago para lá no não foi daqui a 48 40 40 40 50 reais a gente compra duas é a uma só que 50 reais só tem de mussarela nós 50 estamos estamos aqui dentro da são braz fala né são braz é que eu tenho falar errado são braz então aqui fica o mago né tem peixaria tem muita coisa aqui gente muita lojinha olha que legal muita coisa diferente de uma peixaria aqui ó a gente vai passar agora e 50 reais aqui a peixaria 50 reais eu achei caríssimo uma pizza só e só tinha de mussarela tá não tinha outra opção tinha que ser só mussarela lá do lado no mercado a gente compra por duas dá para montar do jeito que a gente quiser né vale muito mais a pena porque para ele não vamos comprar lá pelo amor de deus aqui dentro também sabe o que que tem tem uma lotérica aqui para vocês outra peixaria gente tem muita loja aqui muito legal lojinhas também de coisas para casa também gente olha aqui bonitinho tem muita coisa legal tem coisa de menina aqui é só de menino de fitinhas tem pizzaria ali para trás tem a lotérica que eu falei agora a gente vai sair do outro lado do sombrais aí a gente vai pedir vai chamar o uber desse lado aqui fica melhor para o carro vim vamos queria gravar até mais coisa para vocês mas o cariocá saiu muito tarde hoje e eu tava esperando ele para poder que eu não ia ficar carregando esse tapete aí para cima e para baixo não olha tá pesadinho tá vendo mas aí sábado que vem provavelmente estaremos aqui novamente né meu bem cara sabe não tá mobiliando a casa meu filha aos poucos é aqui a outra loja também gente sabe requinte ela fica de uma ponta outra para começa nessa ponta termina lá do outro lado lá no calçadão também é enorme agora a gente vai chamar o carvão para casa então a gente chega no mercado tá assim gente ó uma mesa com vários gostoso carioca tá esperando para a moça foi pegar um negócio tá faltando para montar a pizza mas olha isso aqui é pão doce aqui tem acho que é tipo o sanduíchinho outro sanduíche aqui é outro sanduíche essa parte aqui é só salgado é salgado recheado vai esfirra a esses dias o cariocá comprou esfirra vai se esfirra aqui uma que tu comprou não que é uma delícia mas essa deve ser boa também nossa gente que gostosa né irmã leva para mais tarde que hoje hoje vai ser filmes antigos que não segue a gente no instagram segue lá que a gente vai botar lá e a gente fora lá e olha então desse lado aqui é todo salgado e do outro lado é o doce deixa eu dar a volta aqui para mostrar o doce de maracujá aí eu adoro moça de maracujá é bom lindo é bolo aí mesmo que que eu nem visto esse outro aqui é é neutro neutro da casa olha que bonito gente toda colorida aqui esse aqui é neutro também com gotinha de chocolate aqui é aquela a gente toda a festa tem que ter isso torta salgada aqui é uma delícia muito bom sonho tem sonhos que eu vou levar um sonho amor só que esse aqui tá diferente mas aqui embaixo eu vi que tem sonho normal ó com doce de leite e tem aquele lá que eu gosto de creminho que é de creminho lá e o mousse esse aqui o carioca já ficou maluco gente olha que lindo que o mousse tá muito bonito tem um morangão tem chocolate tem tudo esse mousse viu e mais pãozinho doce aqui e ele pão recheado nossa uma mesa gigante tris sabador vai pegar esfirrinha nossa esfirrinha é muito boa né amor ela é meio massa folhada né não sei explicar né a cara dele gente no de semana é só gordice misericórdia olha lá tá tadinho tá cansado já e ainda ainda bem que eu trouxe um outro casaco já tava falando que tava com frio só com aquele fininho cadê moça chegou a vamo lá chegamos quanto que deu a pizza não morreu deu vinte e pouco cada uma aí tá vendo valeu mais a pena que isso gente tá aqui ó já estamos com a pizza e ó vou falar para vocês viu quer ver a gente comendo pizza quer ver negocinho de vídeo filme tudo no instagram agora né mano aí para vocês não perderem nada né não tem que ir lá para o instagram e gente gente olha esse céu como que tá ali um fio um finzinho de tarde ali no no final né amor que lindo tá frio não tá muito frio tá e o vinicius já tá lá na frente lá ele vai lá vai lá não quer saber de nada já vai lá com a mãozinha no bolso e lá na frente já o garotinho é não aqui aqui tem segurança super segura a gente fica tudo brincando aqui embaixo é tudo aqui embaixo aqui correndo de um lado para o outro então vamos tomar um cafezinho da tarde agora meu bem tomando a gente vai comer pizza não é para deitar e não garoto sai daí vai vamos colocar logo o tapetinho aqui pessoal ver mas a colchãozinho novo é bom demais né coluninha tu vai voltar tudo para o lugar olha colchão novo é outra coisa meu bem é que a gente já tá 300 anos com aquele outro colchão ali também alguém podia patrocinar a gente com colchãozinho colchão cama né por favor também né se for dar o colchão da cama também gente por favor ela não tinha deitado não não olha coluna já tá testada já voltou para o lugar amor já tá voltando isso aqui não sei o que eu tô mexendo não é sozinho gente tá bagunçado aqui cheio de brinquedo mas eu vou pedir para o carioca aqui dá uma esticada só para vocês terem uma noção que depois a gente vai arrumar com calma tá vamos ficar aí já vai meu bem ficar aqui quando eu voltar já tá pronto o carioca só colocar assim por cima mesmo tá gente eu vou tirar aqueles brinquedos vai organizar tudo só para a gente ver se ia dar conta mesmo da que a gente queria e deu certinho ó cravado né amor é também não gostei super combinou com a cortina que é um cinza clarinho também ali já é cinza escuro nossa eu amei tá ficando pronto o quartinho dele é tá ficando bonitinho gente ele adorou esse tapete de tão fofinho que é é que aqui vai você vira para um lado fica de uma cor vira para o outro agora ele vai poder brincar de carrinho é ainda mais coisas da hotwis que é pesado para caramba não pode fazer aqui a madeira é não já dá para fazer olha gente eu adorei sem arrumar né depois que arrumar direito então vai ficar top então é isso pessoal vou finalizando o vídeo por aqui tá espero que vocês tenham gostado e já já estão ali ó abrindo brinquedo novo para esse de mostrar uma maletinha que ele ganhou bem soldado bem soldadinho olha lá lá soldado é grande para ser que fosse soldagem pequeno a essa do grandão então antes que eu me esqueça se inscreva no canal ativa o sininho deixa o like segue a gente no instagram que vai ficar aqui passando e ó um beijo para vocês até o próximo vídeo tchau tchau galera tchau tchau tchau